Bem, então chegamos ao fim do nosso conceito. Espero que tenham gostado. Espero que ao menos venham para casa com a alma cheia. Espero também que tenham aprendido qualquer coisa. Eu só neste dia já aprendi bastante com estes três. Espero voltar um dia e dizer que é muito importante esta troca de artistas entre ilhas. Nós somos nove, mas afinal somos só um. Por isso, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado à entidade promotora, principalmente ao Paulo Silveira, que foi quem me contactou sempre. Muito obrigado a vocês que estão aí desse lado. Obrigado ao Agostinho, ao Luís e ao Isidro, à Lina. Obrigado aos técnicos de som e luz. E eu acho que a gente acaba sempre bem com a chama de desenhar. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Oh doce viola minha, tu és fiel companheira Oh doce viola minha, tu és fiel companheira Se fosses mulher eu tinha, mulher para a vida inteira Se fosses mulher eu tinha, mulher para a vida inteira Se fosses mulher eu tinha, mulher para a vida inteira Oh doce viola minha, tu és fiel companheira Chamarrita, chamarrita, chamarrita do Alfonje Ai, chamarrita, chamarrita, chamarrita do Alfonje Não há melhor chamarrita do que a da ilha de São Jorge Não há melhor chamarrita do que a da ilha de São Jorge Amor chamarrita do Alfonje Amor chamarrita do Alfonje Amor chamarrita do Alfonje Quem quiser que eu canto banho, dê-me um pinhinho de vinho, ai, quem quiser que eu canto banho, dê-me um pinhinho de vinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar algarinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar algarinho. A roupinha dos Marórios, a fóia da do vejo, dez었는데 também temido um pinhinho de vinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar algarinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar algarinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar algarinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar algarinho. Amém. 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 Amém.